Olá galera, estou filmando aqui um animal aqui na mata à noite, agora é umas 10 horas da noite, estou passando aqui e parei com a moto aqui, e parece que é um macaco galera, eu consigo ver ele aqui direito, a câmera é bem ruim à noite, parece uma preguiça, é um macaco, vou ver que eu consigo ver direito, achei uma preguiça, olha ele está comendo essa fruta aqui, estou mostrando com o dedo aqui, é uma preguiça, é um macaco, é uma preguiça, vou aproximar aqui a câmera, aí fica uma embaçada a câmera, mas é uma preguiça mesmo, olha é um macaco, não dá de ver que está à noite, olha é um esquilo parece, acho que é um esquilo, não sei que eu não conheço o animal, olha a olho, está brilhando aqui, eu não sei que animal é, mas parece que é uma preguiça, ou é um macaco, macaco prego, ou é um castor, ele está comendo fruta, ele está caindo aqui, está vendo, eu estou abaixo dele aqui, vou ver que eu consigo filmar ele de direito aqui, se eu puxar a câmera aqui, eu acho que se puxar a câmera vai dar de ver, vai dar de ver, aí ele aqui, é uma preguiça, é um castor, comenta aí galera, quem sabe aí, vou ver que eu pego outra imagem dele aqui, melhor, olha lá, está vendo ele comendo fruta galera, é um castor, é uma preguiça, é um macaco, está vendo galera, arriba na mão, que o máximo possível aqui, é isso aí, vou ver aqui, olha lá, aqui dá de pegar mais, mais legal, é isso aí galera, vou terminar o vídeo aqui, está à noite, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e abraço, e aí